É, mas me diga uma coisa, não me diga que incomodam tanto assim os miadinhos de um gato? Ui, me põe os nervos, a flor da pele! É preciso saber se controlar. Mas, ouviu? Aí me estava outra vez. Sim, 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 mas eu repito, é preciso se controlar. Mas é que... Ter calma. Não custa tanto assim, ter um pouco de paciência e aprender a ter calma e tranquilidade. Não pode ficar nervoso, porque... Acalma, na verdade, a mágica tem que ficar sossegada. E cala a sua boca, eu! Chapolin, Chapolin, escuta, é preciso aprender a se controlar, é preciso ter muita calma. Cala a boca! Ai, Chapolin!